Neste ano, serão investidos 40 milhões de reais na aquisição de alimentos através das cooperativas e associações de agricultores da Agricultura Familiar do Paraná. Na micro região de Pato Branco, o Núcleo Regional da Agricultura orienta os presidentes das entidades sobre como participar do projeto. Nós temos 10 cooperativas trabalhando diretamente no fornecimento desses produtos à nossa população. Dessas 10 cooperativas, 8 delas são da nossa regional. Nós temos um atendimento aqui em torno de 11 mil pessoas que estão sendo atendidas diretamente pelo programa do Compra Direta. E essas 11 mil pessoas estão sendo atendidas via as 32 instituições na nossa região. Sejam elas, a grande maioria via os CRAS. E também o SOS Vida, Lar dos Idosos, nós temos aí Remões da Pedreira, nós temos o Abrigo, os CRAS, o Gama, entre todas essas instituições, nos 15 municípios aqui da região de Pato Branco. A presidente da Associação das Mulheres Rurais de Chopinzinho, Ivanira Corce, disse que o projeto prevê a organização da produção de alimentos da agricultura familiar, que assim consegue ter renda nos 12 meses do ano com a venda dos produtos. Esse projeto é muito importante para a agricultura familiar. Os pequenos produtores, né? Então, esse recurso veio para ajudar eles lá no orçamento da família, que como os agricultores trabalham com o campo, não é todo mês que eles têm o produto para venda. E com esse programa, ele, todo mês, ele tem essa quantia de dinheiro que vem para eles, de venda da merenda, né? Que eles podem estar auxiliando lá no orçamento familiar da família. A chefe do Núcleo Regional da Agricultura, Leonira Tesser, destacou que o projeto permite hoje a entrada de renda mensal no orçamento das famílias da agricultura familiar do Paraná. É importante um programa de Estado, onde vai beneficiar lá na ponta as famílias que precisam desses alimentos, que não têm condições de adquirir, mas principalmente também para nós, do sistema SEAGRE, a pequena propriedade. É um programa de interesse social e econômico. As pequenas propriedades, sim, viabiliza muito. Nós temos exemplos de muitas propriedades rurais, onde os filhos, inclusive, estavam trabalhando na cidade. E com esse programa, além de outros programas, claro, do governo do Estado e do governo federal, eles estão retornando à propriedade.